Não, não vá embora, quero sentir seu calor Não, não vá embora, pois eu te amo, meu amor É a gatinha, gatinha da praia, que conquistou o meu coração É a gatinha, gatinha da praia, que invadiu o meu coração Eu vou te buscar em qualquer lugar, seja onde for, já estou lá Eu vou te buscar em qualquer lugar, seja onde for, já estou lá Eu quero você, sempre junto a mim, sempre ao meu lado Pois eu te amo, meu amor, pois eu te quero, coração, paixão Eu vou te buscar em qualquer lugar, seja onde for, já estou lá Eu vou te buscar em qualquer lugar, seja onde for, já estou lá Eu vou te buscar em qualquer lugar, seja onde for, já estou lá